Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia Que preencha a vida vazia Que manda embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Eu amo você Eu amo você Que eu quero você Que preencha a vida vazia Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que trouxe a vida vazia E que trouxe paz pro coração Que deixe a vida vazia Mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade